O PAPO FRANCISCO No encontro passado falávamos sobre o discurso que o Papa Francisco fez aos participantes do terceiro encontro internacional dos movimentos populares. O Papa Francisco fala de um muro, o pior muro que existe, um muro que impede a mudança. Este muro o Papa chama de terror. Nenhuma tirania, nenhuma tirania se sustenta sem explorar os nossos medos. E esta é a chave. Disto o fato de que toda a tirania seja terrorista. E quando este terror, que foi semeado nas periferias, são como massacres, saques, opressão e injustiça, quando este terror explode nos centros com diversas formas de violência, até mesmo com atentados odiosos e covardes, os cidadãos que ainda conservam alguns direitos são tentados pela falsa segurança dos muros físicos ou sociais. Muros que fecham alguns e isolam, exilam outros. Cidadãos, diz o Papa, murados, aterrorizados de um lado, excluídos e exilados, ainda mais aterrorizados de outros. É esta a vida que Deus, nosso Pai, quer para os seus filhos? Será que Deus quer este terror, esta tirania? E o Papa diz que o medo é alimentado, manipulado. Porque o medo, além de ser um bom negócio para os mercadores das armas e da morte, nos enfraquece, nos desestabiliza, destrói as nossas defesas psicológicas e espirituais, nos anestesia diante do sofrimento dos outros e, no final, nos torna cruéis. Quando ouvimos que se festeja a morte de um jovem que talvez tenha errado o caminho, quando nós vemos que se prefere a guerra à paz, quando vemos que se difunde a xenofobia, quando constatamos que ganham terreno as propostas intolerantes, por trás desta crueldade que parece massificar-se, existe, diz o Papa, o frio sopro do medo. Por isso, o Papa pediu para rezar, rezar por todos aqueles que têm medo. Rezemos para que Deus dê a estes irmãos coragem e que neste ano da misericórdia seja possível que estes corações se tornem mais mansos. A misericórdia não é fácil. Exige coragem. Por isso que Jesus nos diz, não tenhais medo. Porque a misericórdia é o melhor antídoto contra o medo. É muito melhor do que os antidepressivos e de todos os ansiolíticos. Muito mais eficaz do que os muros, do que as grades, os alarmes e as armas. A misericórdia é gratuita, é o dom de Deus. E todos os muros, disse o Papa, vão cair. Todos. Não devemos nos deixar enganar, não. Continuamos a trabalhar para construir pontes entre os povos. Pontes que nos permitem abater os muros da exclusão e da exploração. Vamos enfrentar o terror com o amor. O Papa, em seguida, no seu discurso, fez uma segunda reflexão a todos os que estavam participando deste encontro internacional dos movimentos populares. Tratou do amor e das pontes. Ele lembrou um fato na vida de Jesus. Um dia, de sábado, Jesus fez duas coisas que, nos diz o Evangelho, apressaram o complô para matá-lo. Ele passava com seus discípulos por um campo de trigo. Os discípulos tinham fome e comeram as espigas. Nada se diz sobre o dono daquele campo subjacente e é a destinação universal dos bens. O que é certo é que, diante da fome, Jesus deu prioridade à dignidade dos filhos de Deus antes do que a interpretação formalística, obsequiosa e interessada da norma. Quando os doutores da lei lamentaram com indignação hipócrita, Jesus recordou a eles que Deus quer, o amor e não sacrifícios. E explicou que o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentou aquele pensamento hipócrita, falso, presunçoso com a inteligência humilde do coração que dá sempre a prioridade ao homem e não aceita que determinadas lógicas impeçam a sua liberdade de viver, de amar, de servir o próximo. E depois, neste mesmo dia, Jesus fez algo de pior, algo que irritou ainda mais os hipócritas e os soberbos que o estavam observando porque procuravam uma desculpa para prendê-lo. Jesus curou a mão atrofiada de um homem. A mão, este sinal tão forte do trabalho. Jesus restituiu àquele homem a capacidade de trabalhar e com isso lhe restituiu a dignidade. Quantas mãos, diz o Papa, atrofiadas. Quantas pessoas privadas da dignidade do trabalho. Porque os hipócritas, para defender sistemas injustos, se opõem a que sejam curados. Às vezes, disse o Papa, penso que quando vocês, os pobres, organizados, inventam seus trabalhos, criando uma cooperativa, recuperando uma fábrica falida, reciclando o lixo da sociedade e do consumo, enfrentando a inclemência do tempo para vender na praça, reivindicando um pedaço de terra para cultivar, para alimentar quem tem fome. Quando vocês fazem isso, estão imitando Jesus. Porque buscam curar, mesmo que somente um pouquinho, mesmo se precariamente, buscam curar esta atrofia do sistema socioeconômico que é o desemprego. não me surpreende que também vocês, às vezes, sejam vigiados ou perseguidos. Não me surpreende, diz o Papa, que aos soberbos não interessa aquilo que vocês dizem. Jesus, que naquele sábado arriscou a vida, porque depois que curou aquela mão, os fariseus e os herodianos, dois partidos opostos entre eles, que temiam o povo e também o império, fizeram seus cálculos e armaram um compló para amadar Jesus. E aqui o Papa, falando aos participantes daquele encontro internacional dos movimentos, disse, eu sei que muitos de vocês arriscam a vida, sei que alguns não estão aqui porque arriscaram a vida, mas não existe amor maior do que dar a vida. E é isto que Jesus nos ensina. O vosso grito que faço o meu, disse o Papa, lembrando a terra, a moradia, o trabalho, o vosso grito tem algo daquela inteligência humilde, mas ao mesmo tempo forte e curador. Um projeto ponte dos povos diante do projeto muro do dinheiro. Um projeto que visa o desenvolvimento humano integral. Aqui o Papa fez referência ao cardeal Tungsons que preside o dicastério lá em Roma que leva exatamente este nome, desenvolvimento humano integral. O contrário do desenvolvimento, se poderia dizer, é a atrofia, a paralisia. Nós devemos ajudar a curar o mundo da sua atrofia moral. Este sistema atrofiado é capaz de fornecer algumas próteses cosméticas, disse o Papa, que não são verdadeiro desenvolvimento. Crescimento econômico, progressos tecnológicos, maior eficiência para produzir coisas que se compram, são usadas e jogadas fora, nos envolvendo a todos numa vertiginosa dinâmica do descarte. Mas não consente o desenvolvimento do ser humano na sua integridade, o desenvolvimento que não se reduz ao consumo, que não se reduz ao bem-estar de poucos, que inclui todos os povos e as pessoas na plenitude da sua dignidade, usufruindo fraternalmente a maravilha da criação. Este é o desenvolvimento do qual temos necessidade. Desenvolvimento humano, integral, respeitoso pela criação, respeitoso da casa comum que é a terra onde nós moramos. Continuaremos a refletir sobre este discurso do Papa nos próximos programas. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.